Descanse e tenha uma boa noite. Vejo você amanhã. Até amanhã. Eu abro. Obrigada. O que você está procurando? Vim procurar minha esposa. O senhor não tem nenhum direito. Saia logo daqui. Eu sou seu marido. Eu tenho todos os direitos. Eu sou seu marido. Mas eu vou te dormir. Não. Vem cá. Não, não. Me solta. Me solta. Calma a boca. Eu tenho oAlco. Não, não. Não. Eu tenho que ir na descrição. Não. Eu amo. Você me desce. Não. Não. Você me ama. Você me ama, eu sei. Shhh, cala a boca. Não diga nada. Então fala. Por que me magoa? Por que me humilha? Eu já disse. Você me deixa louco. Por que trouxe essa mulher para viver aqui? Não. Não foi para te magoar, eu juro. Eu não quero te ferir. Mas, Félio, entenda que eu te amo. Eu te amo, estou disposta a provar. Ana Cristina. Teus beijos. Tua pele. Quero ser a sua. Quero te fazer feliz. Neste momento, não me arrependo do juramento que fiz ao seu Fernando. Ao contrário, estou agradecida por ter nos unido. Por que falou o meu tio? Otávio. Eu te fiz uma pergunta. Por que falou o meu tio? Tudo isso é um plano para me enfeiteçar de novo? Não vai conseguir. Não. Por favor. Por que ficou assim, se agora mesmo disse que me amava? Pois não, eu te amo. Só te desejava. Tudo o que eu te disse foi para ter você. Só para isso e nada mais. Sai. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Não quero ver você mais. Eu sou um estúpido. Como fui cair na mesma armadilha? Por que esqueço que ela foi amante do meu tio? Por que amo, se eu devo odiar? Vem cá. Onde você estava? Estava esperando você no quarto. Volte para o quarto, por favor. Esta ainda é a casa de minha tia. Eu sei, mas... Acho que entre duas pessoas que se amam, como você e eu... Isso não deveria ser um obstáculo. Espera você no quarto. Vá na Cristina, quero que me explique. Vá na Cristina. Vá embora. Como que eu aceito os seus beijos e carícias? Se depois ele me humilha e me insulta. Que flores são essas? São para lembrar o ódio que eu sinto por Ana Cristina. Se realmente aldeia tanto, não precisa de nada, nada que lembre ela. Isto é o que tem que fazer com essas estúpidas, estúpidas e nojentas flores. O que você está fazendo aqui? Eu vim porque... Porque temos que acabar logo as botas que vão ser rifadas. Mas filha, eu acho que deveria... Temos que cumprir. Prometemos as pessoas do mercado. E o seu marido? Não sei. Tchau. Tchau. Não pare de pensar na tragédia dessa senhora, Maria Madalena. Eu também. Pobre mulher. Ela está destruída. Não sabe como me impressionou. É, com certeza, porque você também perdeu o homem de sua vida. O Fernando enfrentava a morte todas as vezes que ficava na frente de um touro. Essa foi a sua vida. E também a sua morte. Eu era muito jovem. Fiquei louca de dor. Nem sequer quis ver o rosto do nosso filho quando nasceu. Nunca vou me perdoar por ter renunciado a ele. Maldita! Que mulher maldita! Agora sim. Agora eu começo a acreditar que o Otávio se interessa por aquela estúpida. Eu avisei, fria. Por favor, eu preciso de um conselho, não de críticas. Meu melhor conselho é que você fique marcando em cima. Ah, é? Que fácil. Continue sendo amorosa, paciente, abnegada. Ah, abnegada. Sabe que quem espera sempre alcança. Você vai alcançar muito se conseguir pôr a mão na fortuna Vila Real. Agradeço muito que tenha vindo me visitar, Ana Cristina. Maria Madalena, eu quero explicar que... Não, 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 não precisa, minha filha. Eu sei de tudo. Eu conheço os motivos que levaram você a se casar com o Otávio Vila Real. Bom, eu... Só quero que saiba que... Eu gosto muito do José Alfredo e vou gostar sempre. Mesmo que não do jeito que ele quer. Eu agradeço a sua sinceridade, Ana Cristina. Você é muito corajosa por isso. Se você e seu marido tivessem se casado em outras circunstâncias, Eu não tenho dúvida de que seriam felizes. Otávio Vila Real é um homem de muito bom coração. Meu filho nasceu muito bem. E o dinheiro que o senhor me emprestou me ajudou muito nas despesas. E assim que puder, eu vou pagar. Não, não me deve nada. Patrão, mais uma vez, obrigado. E eu... Eu queria pedir ao senhor que... O senhor fosse... Que fosse padrinho do meu filho. Mas se o senhor não puder, eu entendo. Claro que serei o padrinho do seu filho. E tem mais. Me sinto muito honrado por ter sido escolhido para seu compadre. Escolha a data e me avise. Sim, patrão. Muito obrigado, patrão. Quieto. Ginácio do Paulo. Mas por que você quer lutar para o Altir, rapaz? Ele tem uma décima fama, garotão. É melhor você saber logo de uma vez, Tito. Em que meu pai está morrendo? Ah, droga. E eu estou precisando de dinheiro. Mas, 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 por que você não me disse logo? Por que não me disse logo, rapaz? De nada. Amém. É de linda. Parnasso. Parnasso. Quieto, Parnasso. Quieto. Quieto. Parnasso. Quieto. 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 Eu já disse que é... Parnasso! Quieto. Otávio! 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 Anem,dt. Você está bem? Os seus braços… Eu me sinto no céu. Não está, tia. É o primeiro homem que beijei e que me beijou com tanta paixão. É meu amo, mas ao mesmo tempo é o meu carrasco. Tenho motivos para suspeitar. Votável, você faz de qualquer lugar um campo de batalha. Não veja que eu vivo atormentado. Isso é só porque você quer. As suas suspeitas não são reais. Otávio, se eu mentisse para você, poderia olhar no seu olho como estou fazendo. Quero acreditar nisso. Então acredite. Acredite em mim, porque poderíamos começar aqui. Neste momento, esquecer todas as nossas ofensas. Otávio, vamos reconhecer nosso amor. Vamos ser felizes. Eu não sei. Não posso deixar de pensar que meu tio enlouqueceu por você. Que você se aproveitou de uma paixão semil. Vai embora. Vai, Otávio, por favor. Fique com o Parnasso. Ele te pertence. Meu Deus, até o Parnasso sabe amar enquanto você. Eu estou com a alma em farrapos pelas suas ofensas. Vá embora. Vá com a Frida, porque dela... Dela você não duvida. Vá, me deixe em paz e seja feliz com ela. Tem razão. Você tem razão. Por sorte, eu tenho medo. E ela me ama e nunca me deu motivos para duvidar dela. Com ela eu vou ser feliz. Eu não estou aguentando mais os meus pés. Espera um pouco. Que sapatos. Deixa eu ver esses sapatos. Deixa eu ver esses sapatos. Que maravilha. Olha só esse conjunto de couro. Claro, aqui na cidade não tem só sapatos. Também tem conjunto de couro. O que foi? Frida, vamos. Vamos embora. Vamos embora. Viu como ela fugiu? Ela tem vergonha de mim. E quem será aquela moça? Deve ser aquela que ela adotou quando era criança. Se chama Frida. Só que ela me avisou que não queria que essa moça soubesse da minha existência. Que antipática. Papai. Filhos. Não fiquem assim. Eu não quero que sofram. A vida é boa. Muito boa. Mas aprendam a vivê-la com respeito. E sem fazer mal a ninguém. Não fale tanto, papai. Não fale. Vai se cansar à toa. Papai, o senhor vai melhorar. Eu sei disso. Meu amor, é assim. Você vai melhorar. Não. Eu sei que não é assim. Vocês, filhos, vão tomar o meu lugar. E têm que proteger a mãe de vocês. Fazê-la esquecer toda essa agonia que está passando ao meu lado. Por favor. Não deixe que ela chore. Não deixe que ela sofra. Mas não lhe dê motivo. Rodolfo! 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 Não, papai. Rodolfo! 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 Estou... Estou bem. É que eu me agitei um pouco. Vocês, filhos... Devem se amar sempre, como irmãos que são. Me prometem. Prometem? Sim. Claro, papai. Nós prometemos. Sim, papai. Prometemos. E, por favor, descanse, tá? Ana Cristina, não vai descer para jantar? Não. Eu vou jantar aqui no meu quarto. E vai deixar o campo livre para a Frida? Faça o que fizeram. Otávio prefere ela. Não seja tola, filha. Ande, se arrume e mostre a essa senhorita qual é o seu lugar. Não, eu acho que... Nem mais nem menos. Pense bem no que eu disse. Não se dê por vencida. Márcio, eu já estava saindo. Escuta, eu não pude conseguir o dinheiro. Obrigado, Márcio. Obrigado. Agora, mais do que nunca, nós precisamos. Meu pai está muito mal. Venha a fé. Vocês vão conseguir, tá? Pois é, eu só vim aqui para resolver isso. Tá bom? Tchau. Márcio. Obrigado. Para, Pris. Muito obrigado. Maria Madalena. Meu amor. Meu amor. Eu já estou indo. Mas o nosso amor nunca morrerá. Não. Nunca. Nosso amor vai continuar para toda a eternidade. Sim. Sim, amor. Meu amor. Vai. Vem. Vamos. Vamos. Ok. O que? Ok. 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 Foi montar, não foi, meu amor? Uhum. Queria convidar você para almoçar, mas como você não voltava, saí com minha tia. E se divertiram? Ah, não, minha vida. Sem você não é o mesmo. Soube que você saiu montando o Parnaso e que voltou caminhando? E por quê? Onde ficou o cavalo? O Parnaso? O Parnaso era meu. E o Otávio me devolveu. A partir deste momento, não vou permitir que ninguém tire o que é meu. Por isso, eu peço que se levante, porque está ocupando meu lugar à mesa. Como é que é o seu lugar? É. Meu lugar é ao lado do Otávio, porque eu sou sua esposa. É. 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 É.